Fala aí, galerinha, beleza? Nightwolf mais uma vez com vocês e hoje voltamos aí com Pathfinder, isso mesmo. E hoje vamos voltar para essa região. Deixa o gostei ajudar muito e bora continuar. Eu troquei e tirei a Lindsay, tá galerinha? E coloquei o nosso arqueiro, Ranger, Patrulheiro, um talento aqui, beleza. E, como que é? Pressa. Um personagem pode, com uma ação padrão, indicar um alvo dentro de sua linha de visão, como seu marco. Ele recebe um bônus de discernimento de mais 2 nas jogadas de ataque feitas contra o seu marco. E todas as ameaças críticas são automaticamente confirmadas. Um personagem não pode ter mais de um marco por vez. Então, a partir do nível 11, o Patrulheiro consegue marcar o inimigo. Muito bom, interessante. Tá. Mira mortal. Olha só o que desbloqueou aqui pra gente. Você pode optar por receber uma penalidade de menos 1 nas jogadas, né? Eu posso até fazer isso porque o bônus de ataque dele é muito alto, a BBA dele. Para obter um bônus de mais 2 em todas as jogadas de dano à distância. Quando o bônus base de ataque atingir mais 4, e a cada mais 4 a partir de então, a penalidade aumentará em menos 1. Mas o dano aumentará em mais 2. Você pode optar por usar esse talento antes de fazer um teste de ataque e seus efeitos duram até o próximo turno. O dano bônus não se aplica a ataques de toque ou efeitos que não causam dano a pontos de vida. Interessante. Esse aqui também é bom pra ele, ó. Você recebe um bônus de circunstância mais 1 nas jogadas de ataque feitas com armas de ataque à distância. Já era pra me ter pego isso aqui faz tempo, tá? Tudo bem. Vamos pegar esse aqui pra aumentar a chance de acerto e depois eu pego esse aqui no próximo... Ai, caramba. Tá, pode ser esse aqui. Certo? Deixa eu ver os itens que ele tá. Faz tempo que eu não mexo, né? Cadê? 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 Essa aqui é mais 3. 25. Muito bom. Esse magador gélido eu peguei na última gameplay. Tá, e isso aqui... Ah, eu tenho que entregar pra ela, né? Acho que é da missão. Não, eu finalizei a missão dela. Deixa eu ver. Não, essa aqui não. Essa aqui é do Warwick. Então eu posso guardar esse item já. E galera, antes de gravar esse vídeo aqui eu tava jogando Baldur's Gate 3, hein? E cara, eu não conhecia muito bem as regras da 5ª edição de D&D. E assim... Vamos dizer que eu não gostei muito. Não é que eu não gostei. Eu achei que eles tiraram muita coisa. Eu achei que eles simplificaram muito o sistema. E eu sou apaixonado pelo sistema antigo. Então assim... Eu acho que eu vou gostar muito mais do Pathfinder 2 do que o Baldur's Gate 3. Isso já é certeza. Não que eu não vou jogar ou que eu esteja falando mal de Baldur's Gate 3. Muito pelo contrário. O jogo é excelente, mas isso é um gosto. Isso é uma crítica minha de gosto pessoal. Tá? O problema é assim, né, mano? Que a gente pagou 200 pau no jogo. E ele tá muito cru. Ele tá bem alfa mesmo. Bem alfa. Então assim... Se você está assistindo esse vídeo aqui no canal, você já é antigo, eu vou te dar um bom conselho. Guarda esse dinheiro. Compre o Cyberpunk 2077 em novembro, que ele vai estar completo. E quando o jogo sair completo, o Baldur's Gate 3, aí você compra ele. Tá? É uma dica assim de amigo que eu dou pra vocês, beleza? Vamos continuar então. Uma coisa engraçada que eu vi lá também, galerinha. Tiraram, né, os testes aqui de Fort Field, Reflex, Vontade. Agora tudo em cima já dos atributos. E tem uma coisa também que eu não gostei. Foi a inspeção dos inimigos. Talvez isso mude, né? Porque o jogo ainda está em alfa. Mas quando você passa o mouse no inimigo, você consegue já ver tudo dele. E não tem algum teste de inspeção. Sabe? Vamos ver como que vai ser, né? Peraí, peraí, para. Aqui eu não... Eu posso subir. Toca da aranha. Vamos lá pra ver. Opa, uma lutinha. Ixi, eu tô cansado, hein? Então, ó, galera. O que a gente tem aqui em mente? Aqui no sepulcro dos heróis, a gente não conseguiu aquela pedra pra colocar no chão. Então, talvez a gente tenha que achar esse item em algum lugar por aqui. Que eu estou achando que está aqui, ó. Aí a gente vem pra cá e depois volta com os itens pra cá. Porque, assim, não tem outra coisa, mano. Não tem, galera. Deixa eu descansar antes de entrar. Peraí, você vai ficar... Ah, o Knock Knock pra cozinhar? Mais um, que porcaria. Ele caça, você vem pra cá. Boa. Toca da aranha, galera. Será que vai ter inimigo aqui, mano? Melhor já dar um bless, né? Eu ainda estou aqui. Heroísmo em mim mesmo. Puts! Tem mesmo, cara. Já marca então, ó. Marcado, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Não, não. Peraí. Frank, ué, cadê a marcação? Não tá aqui. Acho que marcou depois, né? E ele pode marcar toda hora? Toda hora. Legal, legal. Peraí, por que isso aqui voltou pra cá? Olha. Bugou o jogo? Como assim? Ué. Bem, agora tá ok. Ô, Night, tá lá atrás. É uma montanha aqui? É uma montanha, mano. Aranha gigante. Aranha gigante. Primitiva, é isso? Primeva. Opa, mais, mais, mais. Matriarca? Olha, essa aqui já é... Olha, essa aqui é forte, hein? Muito bom. Opa, olha. Broquel, um escudão, velho. Caramba. Peraí. Comida aqui. Bem, acho que já era, galera. Mas deixa eu ver esse escudo. Meu Deus do céu. Guarda flecha. Cinco na classe de armadura. Tá. Cinco na classe de armadura. Cinco, tá. Falha arcana, beleza. Este broquel concede mais quatro ao usuário um bônus adicional de mais três em CA contra ataques à distância. Nossa, excelente. Agora eu posso montar o combo que eu queria com a Jaital, ó. De uma mão. Ah, mano. Que legal. Vamos fazer um teste, vai, que essa arma aqui também é boa. Necrótico. Peraí, o quê? Ah, quando eu desequipo, eu tô mudando? Ah lá, velho. Da arma. Que legal. Final cruel. Ela tem, tipo, uma penalidade. Nossa, da hora. Cara, quando você joga isso aqui até o final e joga, tipo, um jogo da quinta edição, cara, mano, é totalmente diferente, galera. Ah, é lá em cima. Tá brincando. Porque, assim, a imersão dessas edições aqui antiga, cara, é muita diferença. Muita diferença. A quinta edição tá muito simplificada, muito simplificada. É uma pena, hein, mano. É uma pena mesmo. Aqui eu fui e não consegui passar. Vocês viram que é bem hardcore ali. Aqui eu fui? Fui. Aqui foi onde a gente se ferrou. Vamos descer, então, já direto. Túmulo de... Lin... Lin... Norm? Hum... Vamos direto nessa merda. Opa, um inimigo no caminho. Mantícura... Nível 9? Tranquilo. Na verdade, duas, né? Isso aqui dele é roubado, hein, mano? Boa. Boa. Vambora. Vambora. Godspeed. A tumba construída dentro das rochas escavadas por ciclopes antigos foi escondida com segurança de buscas casuais. O caminho para ela foi habilmente escondido por uma vegetação exuberante. Se não soubéssemos exatamente onde procurar, teríamos passado por perto, sem querer suspeitar que estivesse lá. A entrada estava coberta com uma enorme laje de pedra, que parecia se fundir com a parede de pedra. Mas arbustos desgrenhados e brotos de era rasgados implicavam que ela havia sido movida recentemente. Então alguém já entrou aqui. Dissemos a palavra que a irmã desfigurada nos deu. Kev significa escuridão. É uma palavra antiga e esquecida de uma língua antiga e esquecida. A laje de pedra se moveu. Atrás da porta havia um corredor espaçoso, obviamente construído para criaturas muito maiores que os humanos. O ar cheirava a umidade e as paredes de pedra decoradas com baixos relevos e esculturas estavam completamente cobertas por um molde oleoso e repugnante. Nós, conhecimento e natureza. Aqui a gente passa a examinar cuidadosamente o molde nas paredes. Tentar limpar o molde não. Percepção. Ixi, aqui é easy. Tinha armadilha? Bem sucedido. Tumulos e armadilhas sempre vêm com par, como caneta e tinta. Ou bárbaros e raiva. Ou oficiais e subornos. Olha só que legal. Essa tumba não foi exceção. Claro, não havia placas de pressão no chão. Ou feixes de pedras esperando para cair em nossas cabeças. Mas sob a camada de mofo havia um sinal mágico oculto. Do tipo que você não deveria olhar. Conhecimento também. Vamos lá. Bem sucedido. Avançar pelo corredor. Olha o tamanho. Um enorme sarcófago foi colocado no meio da câmera funerária, com a tampa no chão próxima. Dentro havia um esqueleto gigantesco. Seu crânio olhava oco, com sua única órbita ocular enorme. Era um ciclope, né? E os dedos ossudos estavam presos em torno de um pequeno queimador de incenso. De latão que também parecia um crânio de um olho. Perto do sarcófago estava a figura esbelta de uma mulher envolta em uma capa cinza. Ela não estava respirando e não demorou muito para descobrir a causa da sua morte. Os ciclopes haviam deixado uma surpresa desagradável para quem ousasse vir roubar suas sepulturas. Perto da cabeça do esqueleto havia um símbolo mágico de morte, esculpido diretamente na superfície do sarcófago. Deve ter matado a irmã no instante em que ela abriu a tampa. Hum... Felizmente para nós foi uma armadilha de uso único. Nós, conhecimento da religião, ele tem 18. A gente precisa tirar 7. E aqui a gente precisa tirar 2. Examinar o corpo da irmã. Bem sucedido. Quando removemos o pano do rosto da mulher morta, isso arrepiou nossas espinhas. Ela literalmente não tinha rosto. Eita! Em vez disso, havia uma superfície cinza áspera, parecida como uma máscara de argila rústica. Dois buracos em vez de olhos. Um buraco em vez de um nariz. Uma fenda em vez de uma boca. Que poder poderia ter feito isso? Caramba! Desfigurada total. Depois de examinar o corpo, descobrimos que a mulher morta não era humana. Ela era Férica. Provavelmente uma ninfa. Deformada por alguma magia desconhecida. Como ela não tinha nada de interessante, pegamos o queimador de incenso e saímos da tumba. Que também se tornará a câmera funerária para a mesma pessoa que estávamos procurando. Acabou? Caramba! Sério? Essa era? Ah! Ah, tem que ver se isso aqui é relíquia. Pode ser! Ao longo da trilha... Então, peraí. Cadê o item? Eu quero ver. Ó, esse aqui, galera, ó. Um queimador de incenso coberto de fuligem na forma de um crânio de olho. Com olho, né? Sei lá. É, aqui já foi. Eu posso descer mais, ó. Mano, que lugar é esse, cara? Na verdade, não dá pra entrar aqui, por aqui. Teria que ser por aqui, ó. Outro caminho. Nossa, que da hora. Mas eu venho depois, né? Ou posso descer um pouquinho agora? Por curiosidade. Eita, moleque! Portões do Vale dos Mortos. Olha! Portões antigos obstruem a estrada que leva às torres de Levinis. Mano, eu tô com medo. Vamos lá. E, ó, peraí. Tem um caminho pra cá. Nossa, como que eu chegaria aqui? Porque, ó, aqui não tem mais caminho. Por aqui, por dentro? Tá, vamos dar uma olhada? Percepção 17. Passamos? Passamos. Há trilhas na terra. Numerosas pessoas. A pé. Passaram pelo portão para o Vale do Além. De não muito tempo atrás. Eita, mano. Ervas. E, tipo assim, eu posso tentar entrar aqui. Que bizarro, né? Um portão imponente bloqueia seu caminho. Na própria montanha. Na própria montanha. Legal, hein? O portão está selado. Estude o portão. Descrições antigas. Representações perturbadoras de adoração e sacrifício. Tá. Olha que legal isso aqui, ó. Tanto que você precisa dar alguns passos para trás para vê-las. Nossa, que da hora. Então é muito alto. Da hora. Examine a saliência circular. Eu posso já usar conhecimento arcana. A gente passa aqui. Tente traduzir. A gente tem 23 e a CD é 20. Então, mesmo que a gente tire 1, a gente consegue passar. Aí, bem sucedido. O que está escrito? Bem sucedido também. Três ciclopes. Grandes gigantes vestidos com trajes cerimoniais. Cada ciclope está erguindo uma lanterna que parece ser o crânio de um ciclope também. Examine a saliência. Talvez o portão não fosse para ser aberto. Estude os ganchos. Para gigantes e seus parentes. É verdade, né? Ó, se esse portão fosse apenas para gigantes, é estranho que eles colocassem os ganchos tão baixos também. Olhando mais perto, você vê os ganchos com traços de fuligem e cinzas. Examine o pilar do portão. Olha quem está aqui! O corvo! Aqui! Eu nem tinha visto! Ele comanda armazes, esclavos, servidores. Esclavos, formam montanhas para a sua vontade. Este é um monumento para a sua reina. Estude o pilar certo! E a sua reina vai vir de novo. Está me seguindo esse merda! Imagens de lótus e outras flores. Você precisaria de horas para examinar todas as imagens. Caramba! Esquerdo. Afastar. Grite seu nome! Seu grito ecoa repetidamente. Nas montanhas e no portão. Eita! Jogue uma pedra no portão para que sair? Olha quem está aqui, galera. Então, assim, talvez tenha algum evento aqui futuramente. Com certeza. Vamos embora. Legal, hein, mano? Nossa, eu acho muito bacana achar alguns locais misteriosos assim. E... É único isso, né, mano? Muito bacana. Tremendo feliz? Espera aí, onde? Onde? Ah, que eu já tinha achado. Putz, elemental da terra ancião! Tem redução de dano, não tem? Dez. Ah, não. Não, mas tudo bem. A gente consegue passar. Eita, o ataque é 1! Eren. O Fortfield é altíssimo, né? Não, é 12. Não falte! Knock, knock. Não, e tem 2, ó. Tem 2. É 2! É 2! Boa! Eu acho que tem que descer. Ah, não. É pra cá, é pra cá. Só vim reto. Menos mal, né? Nascente do pequeno Selen. Galera, aqui é outra masmorra, mano. Vai devagar. Putz! Quantos? Peraí, 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 peraí. Nice, tá ali. Tudo bem que ele dá o dano, mano. Aí, boa, nice. Saiu. 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 Eu só não vou usar o modo de turnos, porque aqui acho que eu consigo passar easy, ó. Tamanho médio. Tem resistência mágica altíssima, redução de dano, exceção magia. É imune a veneno, atordoado, resultado crítico. Imune a crítico, hein? Sono lento, paralisado, atordoado e caído. E que, e é que a gente não conseguiu inspecionar, mas ele tem alguma habilidade que tira, que dá dano na sabedoria, tá vendo, ó? São forte, mano. Dá uma cura aí. Segura também. Como que ela tá com essa massa, né? Eu esqueci de ver. Ah, isso aqui é ancião. Agora que eu vi, galera. Eu tô lutando contra um ancião aqui, ó. Fortíssimo. Nível 15. Não consigo ver as habilidades, mano. A CD não passa. Caramba. Quer forma? Errou tudo, hein? Aê. Boa. Nossa, aqui foi hard, mano. Aqui foi hard. Muito louco. Tem o que aqui? Um amuleto? Esse eu nunca vi. Pingente mecânico. Este pingente concede ao usuário um bônus de mais 10 na velocidade de movimento. As magias lentidão e rapidez conjuradas pelo usuário têm sua duração aumentada pela metade. Quem que tem haste? O knight. Só que eu não trocaria isso aqui. Ah, não. Pode trocar. Pode trocar isso aqui, mano. Vai diminuir só um na CA. Tá ótimo. Ó. Vamos ter que usar aqui, cara. Quanto que tirou dele da sabedoria? Aqui tirou oito. Por que que eu não posso usar? Puts. Porque ele tirou minha sabedoria. Eu vou ter que fazer o seguinte. Usar isso aqui. Aê! Que sorte! Cura tudo. E eu gasto. Pode diamante só dois? Eu tenho um monte. Comprei bastante. E o knight tirou quanto dele da sabedoria? Nossa, tirou... Ah, só três. É essa aqui? Ele também, ó. Tirou sete. É o que ele usa, sabedoria. Caramba, vou ter que gastar. Mais pó de diamante. Aê, boa. Os efeitos desse jogo aqui, pessoal, é maravilhoso, cara. Olha, vou falar pra vocês. Sensacional. Ah, peraí. Era só isso? Quer dizer, só isso não, né? Olha o inimigo que eu achei. O jeito é voltar para o acampamento. Descobrir aqui, descobrir aqui. Já vem pra cá também, vai. Já elimino aqui. Vamos lá. Eita, mano! Mamute! Vocês já viram que eu batalhei contra eles, né? Nossa, que legal, que legal. Ixi! É trap, hein? Isso aqui tá me cheirando batalha, mano. Bem, como eu não sou trouxa, vamos, né? Não vou arriscar, mano. São criaturas neutras, eu posso usar também... Peraí, eles são dano físico, né? A gente pode usar um Prayer, dura quanto tempo? Uma rodada a nível, ainda não. Ah, mano, que isso? Tranquilo, então. E eu não vou matar os bichinhos, né, velho? Poderia atacar eles, mas... Tranquilo. Tem mais nada? Opa! E um Cogumelo aqui, ó. Fechou, galera? Vambora. Tem, tem aqui? Cogumelo também. Deu um buff à toa. Na verdade, não foi à toa, né? A gente não pode arriscar. Chegamos, galera. Vamos ver o que vai dar. Cadê a... Cadê a bruxa? É ele? Essa toda a terra... Não. Cadê ela? Aqui, ó. E encontrei sua irmã no monte abandonado. Obrigado. Como ela está? Onde ela está? Ela está viva e bem. Ela voltará ao acampamento em breve. Ela... Peraí, monte abandonado é lá embaixo que a gente foi agora, né? Não, ela estava morta. Na verdade, não é verdade. Que o espírito gentil salvar sua sozinha. E encontrei sua irmã na Cidade dos Olhos. Ela está viva já. Eu não posso te dar o suficiente. Deixe os espíritos gentis guiarem você na sua trapa. Deixe os espíritos gentis. Deixe os espíritos gentis. Eu vou ter que descobrir o que fazer sozinho. Que legal. É, não, tudo bem. Tem que ser hard, né, velho? Senão ferrou. Peraí. Vende os lixão. Para tirar o peso. Vende esse aqui. Mais um. Por enquanto só. Peraí, 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 peraí. Ah, e o item que a gente pegou. Ah, não. Pode vender. Fechou. Bem, galera. É isso, então. Mais um vídeo aí para vocês. Deixe um gostei, compartilhe. E até o próximo. Valeu. E fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri